Olha só galerinho como amanheceu o dia hoje na cidade de Cacipa de Dentro São exatamente 6 horas da manhã Muita chuva na nossa cidade desde a madrugada, viu? Eita pessoal, o mês entrou abençoado, viu? Creio que tá chovendo muito lá na nossa barra de cana Fístula 2 Pois é, muita chuva na nossa CDD Tem um vídeo aí da nossa barragem cana Fístula, atualizações Se você quiser ver como é que tá o nível de água Já acessa meu canal aí, navega, fique à vontade Você que é novo, já se inscreve no nosso canal Ativa o sininho das notificações pra não perder todos os vídeos que eu posto aqui no meu canal, viu? Muita chuva, chuva com neve, chuva com neve Acho que a imagem não vai ficar tão boa aí pra vocês porque Tá fumaçando nenhuma aí aqui dentro de casa Fumaçando Olha aí a águinha descendo ali na goteira, olha Tempo totalmente fechado, nublado Estamos numa quinta-feira, dia 7 do 7 2022 Muita chuva esse ano, viu? Muita chuva Tá dando muita chuva esse mês É o mês inteiro de chuva Nossa barra de cana Fístula 2 Falta exatamente 3 metros Pra sua transbordagem, né? Falta pouco, falta pouco Galera aí que falou que não A barragem não Tinha capacidade de Abastecer as cidades Mas só Deus sabe Olha aí como Deus tá Tá explicando aí essas pessoas que desacreditaram, né? Tá explicando assim, ó Com chuva E aí galera, eu falando que era neve, ó Neve aí, essa neve passou Eu fui olhar aqui na câmera Tinha entrada, era água, pessoal Na câmera, tava manchado Suado a câmera do celular Eu vendo a hora eu perder o celular Pra não gravar mais vídeo pra vocês Mas não era eu querendo, né? Era... Eu já gravei muitos vídeos arriscando já Chovendo Mohando o celular Pra registrar pra vocês Aí eu limpei aqui Passei Passei a camisa Melhorou mais Mas pinha, mohando de novo Vou encerrar por aqui Porque senão eu vou perder esse danado De uma vez Valeu galera Abraço a todos Fiquem com Deus Pessoal, vocês lembram lá Do açude da Palmeira Esse dia eu passei lá Dá bastante água Aquele açude Aquele danado vai sangrar Chorrer mais É muita água No açude da Palmeira Eu confesso que eu me assustei Viu? Em breve sairá um vídeo lá Fica ligado Que vai sair um vídeo lá Viu? Fica ligado 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 Obrigado.